Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao retorno da nossa série O Olho de Horus, que ela vai desvendando os mistérios do Egito Antigo. E é uma série que foi parada há um tempo aqui no canal porque vocês não estavam gostando. Porém, depois que a série parou, vocês não pararam de pedir que ela voltasse e começaram a ver e gostaram bastante. Então, resolvi trazê-la novamente. Afinal de contas, os conhecimentos que aqui estão são fantásticos e nos abrem toda uma janela para o autoconhecimento. Conhecendo o que aquele povo fez naquela época para conseguir os feitos que eles faziam e também como eles viviam e tudo mais. De uma forma que pode revolucionar a nossa sociedade atual. Na minha opinião, era uma sociedade muito mais avançada que a que nós temos hoje. Então, seja bem-vindo ao 26º episódio da nossa série O Olho de Horus. Não se preocupe se você não viu os demais, porque cada episódio é muito interessante por si só. Então, hoje o episódio é Sakara, a Máquina Quântica. E eu espero que você goste bastante. Vamos lá. O Olho de Horus Uma produção da TV Infinito. Se você estiver gostando da série, deixe seu like para que mais pessoas tenham acesso a ela. E se você não é inscrito, se inscreva. Sexta parte, Sakara, a Máquina Quântica. É o nosso capítulo de número 26. Então, vamos nos acomodar, porque está cada vez mais incrível. Se você não viu a série, pode ver ela desde o início. Está aqui embaixo na playlist, certo? Este aqui é o Complexo de Sakara. É um dos lugares mais misteriosos do Egito. Ela foi planejada pelo sumo sacerdote Imhotep. É um gênio multifacetado. O primeiro filósofo da história. Pai da medicina, da arquitetura, da física e da química. Os gregos que estudaram o Egito e que mudaram o nome de todo mundo, o chamaram de Asclepsius ou Esculápio, para marcar suas vitórias como médico. O chamaram também de Hermes Trismegistus, o três vezes grande, por seus dotes de filósofo e físico, tendo revelado as bases de funcionamento do universo. Muitos também de Hermes três vezes iniciado. Sumo sacerdote da Escola de Mistérios do Olho de Horus, construiu Sakara. Um enorme esforço de tempo, mão de obra e recursos que trouxe benefícios materiais e espirituais a toda a sociedade. A sua tecnologia foi fundamental para aumentar a frequência de vibração dos iniciados. espirituais, acelerando sua evolução espiritual, permitindo acessar consciências maiores e verificar que existem outras dimensões, contratar outras pessoas nestas dimensões e receber informações de mestres ascensos. O plano físico permitiu criar avenidas eletromagnéticas, que facilitaram a movimentação de materiais na construção de seus templos, das pirâmides e tudo mais, como nós vimos nos episódios passados. Sakara produzia a energia taquiônica, a energia de maior frequência e vibração deste nosso universo. Esta energia é neutra e se compõe de pares de partícula que, por terem carga elétrica contrária, se anulam e se equilibram. Por ser neutra, não gera resistência e se move 27 vezes mais rápido do que a luz. É a energia do pensamento quando vibra na alta frequência do amor, ou energia utilizada por Jesus para realizar os sucessos extraordinários que chamamos de milagre, como nós vimos no capítulo 25, o passado deste. Ele demonstrou que, vibrando na elevada frequência do amor, a mente pode dirigir a energia taquiônica, a energia do pensamento, para elevar a energia vital dos doentes, realizando curas fantásticas e, mais ainda, salvando-os da desencarnação. Também para aumentar a frequência própria de vibração da água, transformando-a em vinho. A transmutação. Todas as coisas e seres do universo vibram com frequências diferentes, dependendo do seu nível de evolução. Saqqara girava um campo eletromagnético elevado e sons que vibravam em diferentes frequências. Sua forma e arquitetura produziam e captavam energia, emparelhavam as partículas elétricas, convertendo-as numa coluna ondulatória estacionária de energia taquiônica. A pirâmide produzia diversas frequências, permitindo que discípulos com diversos graus de evolução pudessem entrar em sintonia e vibrar com uma frequência mais elevada que a que tinham no momento. Isto potencializava seus níveis de energia vital, sua aura ou campo eletromagnético pessoal. Simultaneamente, recebiam uma preparação intensa que, após seus 21 anos de vida, permitia-lhes elevar sua consciência a dimensões superiores da realidade. Ao manejar em seu interior níveis superiores de energia vital na vibração do amor, surge a telepatia, e se adquire a sensibilidade para perceber a música das esferas, a dança das partículas subatômicas que formam a aura, o campo eletromagnético que cada ser humano produz em torno do corpo. A máquina quântica de Saqqara acelerava esse processo de aperfeiçoamento espiritual, pois permitia que os iniciados que tinham diferentes níveis de consciência experimentassem temporariamente um aumento gradual em sua frequência vibratória, utilizando os cristais nesta pirâmide. Através da meditação e informação para viver em paz e harmonia, respeitando tudo o que existe, ao compreender que tudo está vivo e interrelacionado, a vibração experimentada se tornava permanente. Os discípulos mais adiantados, que mantinham altos níveis de vibração, podiam movimentar sua consciência no tempo e no espaço, ver a corrente de reencarnações que lhes permitiram chegar a seu nível atual. Podiam ver e perceber realidades além da terceira dimensão, além dessa matéria de vibração, além do nível evolutivo deste mundo, lá no nível dos irmãos superiores, super homens iluminados, seres que já passaram por este estágio para receber o aprendizado. O que é isso? Ao constatar estas realidades, Imhotep pôde enunciar no Caibalion, que como é em cima, é embaixo, que existe uma correspondência entre os diversos planos da realidade, ensinou que o plano físico, o mais evidente a nossos limitados sentidos, pode ser analisado para descobrir verdades sobre os outros planos da realidade que não percebemos. Espero que vocês estejam gostando da minha tradução. Os iniciados, que podiam perceber o patamar seguinte no caminho do aperfeiçoamento, constatavam pessoalmente a sua existência, voltando para irradiar amor e trazendo informações aos seus companheiros dos níveis mais baixos. Esta constatação irrefutável dava segurança a todo o esquema piramidal do Egito. Comprovava-se que o universo tem muitos planos, ou como disse Jesus, a casa de meu pai tem muitas moradas, muitas frequências de matéria, muitas frequências físicas, extrafísicas e astrais. Isto transformou o complexo de Saqqara em um centro de comunicação das mais elevadas realidades do universo, até lá no nível espiritual, fato que ficou registrado nos textos e nos muros de algumas pirâmides da primeira dinastia. O céu não se encontrava nessa dimensão física, pertence às dimensões superiores, que permanecem na alta vibração do amor. A pirâmide permitia o acesso à dimensão dos super-homens, dos irmãos superiores, homens iluminados, que já passaram pela Terra e se encontram agora numa escala mais alta da realidade. Outra utilidade produzida pelo complexo foi a utilização de cargas de íons para produzir ondas eletromagnéticas, por onde moviam com facilidade blocos de granito necessários para a construção dos seus templos, né? e blocos de cristal, uma energia eletromagnética baseada no fato de que cargas iguais se repelem e utilizadas atualmente para movimentar cargas elétricas diferentes. Em Sakarya ficou provado que, vibrando a tão alta frequência, os objetos perdem peso, não são atingidos pela gravidade e os seres humanos levitam, né? alterando o fluxo de Planck, tal como diminui a pressão no Planck, levita. Provaram que o universo, este nosso universo, tem dois polos energéticos, o amor e o medo, né? Que na minha opinião é o amor e a prisão. O medo tem uma baixíssima frequência de vibração, né? E o amor tem a mais elevada de todas. Os seres com a consciência pouco evoluída, que não passaram por muitas reencarnações sobre a Terra, receberam pouca informação, vibram pouco e em suas vidas predominam a dor e o medo. Se encontram ainda no inferno da vida, digamos assim, né? Que eles próprios se colocam por falta destes conhecimentos e por falta de colocar para fora as coisas negativas deles. Os seres reencarnados aprenderam com o resultado das suas decisões, elevaram paulatinamente a frequência de suas vibrações e aumentaram sua energia vital, aprendendo a respeitar, não culpar e viver em paz e harmonia. Por terem mais informação verificada, entendem o significado do amor, vibram em sua frequência, chegando ao céu da vida. Os sacerdotes se dedicaram a acelerar o caminho evolutivo em seus discípulos, com informação, treinamento para transcender o ego e sensibilização às altas frequências vibratórias. Bom pessoal, eu espero que você esteja gostando da série, não perca o próximo capítulo, tá bom? Eu espero que tenham gostado, nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais! Tchau, tchau!